E no STF a crise parece só aumentar. O relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, foi eleito hoje presidente da segunda turma da corte e decidiu autorizar o depoimento por escrito de Michel Temer à Polícia Federal. Depois do envio das perguntas, o PMDBista terá 24 horas para respondê-la. Fachin também decidiu desmembrar o processo que envolve o presidente Temer, o deputado suplente, o Rocha Loures, que nós estamos falando aqui, e o senador afastado, Aécio Neves. O Tucano será investigado separadamente de Temer e Rocha Loures. O presidente é investigado pelos crimes de obstrução, corrupção e organização criminosa. Eu começo esse tema com você, André Aza, o que você achou aí da separação dos três aí nesse caso? Dos dois, né? O Temer vem junto com Loures. Sim. A separação me parece correta, faz sentido. Da mesma forma, a autorização para que responda por escrito as perguntas da Polícia Federal. Acho engraçado que se dê dez dias para que o inquérito seja concluído, uma vez que a própria Polícia Federal informou que agora devem faltar 30, mas que precisaria de 30 dias para fazer a perícia naquela gravação do Joesley Batista. Então, não sei como o inquérito pode ser concluído sem esse material, ou seja, esses dez dias serão obrigatoriamente prorrogados. Eu considero, e escrevi isso hoje no Globo, que essa investigação contra o Michel Temer no Supremo Tribunal Federal perdeu força e perdeu credibilidade por causa das lambanças relativas, sobretudo, a essa gravação. Tem uma coisa que me incomoda. Eu não entendo por que o Edson Fachin se mantém ou é obrigatório compulsoriamente o relator no caso do processo contra o Michel Temer. Deveria ter sido sorteado como qualquer outro processo. Não tem nada a ver com o Petrolão. Não tem. Ele se auto-otorgou o direito de ser, e ninguém, com o aval da Carmen Lúcia, e ninguém contesta isso. Dá poderosíssimo o Fachin. Hoje ele foi eleito presidente da segunda turma. É importante dizer isso. Espero, inclusive, que ele prestigie a segunda turma que preside. Ao contrário do que tem feito, de maneira muito excêntrica. Isso é para a segunda turma, isso vai para o plenário, isso eu decido monocraticamente. Está complicado, Fachin. As pessoas batem no Gilmar Mendes, e tem que bater mesmo, tem que criticar. O Gilmar Mendes, então, é um ministro tucano, trabalha para o PSDB. Olha lá, a crítica é válida, tá? Tem muito o que ser criticado. Mas por que não se pode dizer que o Fachin é um ministro tão petista? Porque ele não está agindo como petista. Não vejo nada que ele esteja fazendo para agir como petista. Nesse caso, ele está dando lenha no Lula, na Dilma e todo mundo. O protagonismo, o protagonismo, nesse momento, nessas semanas dramáticas do caso JBS, o desvio de foco programado, não é à toa. Eu vou repetir. Não, mas André, a Zulula tem um foro lá em Curitiba. As duas coisas, elas não são necessariamente ligadas. Eu acho que não. Mas faz cortina de fumaça, faz cortina de fumaça, faz. Não, esse inquérito vai ter fim do Lula, inquérito não, o processo vai ter um desfecho ainda nesse semestre. Calma, aguenta aí, calma, segura a ansiedade. Tomara, tomara. Agora, em relação ao Fachin, não foi ele que se auto-outorgou. O Ministério Público submeteu a ele e ele aceitou por quê? Porque a JBS ofereceu essa delação no bojo da Lava Jato, no qual ela era investigada, ela seria investigada. Uma das muitas investigações nas quais ela era parte. Em relação a ele, ora, submeter ao plenário, ora, submeter à turma, eu acho que, eu defendi aqui que no caso do Pelosi ele estava correto. Porque a turma tinha um entendimento, a outra turma, a primeira, tinha outro. E é lícito que o plenário decida de uma vez e aí forme uma jurisprudência, forme um caminho para que se decida de forma mais uniforme essa questão dos habeas corpus. Eu acho que ele merece algumas críticas, entre elas ter sido realmente, ter comido muito na mão do Ministério Público nessa delação da JBS, aceitado esse acordo para lá de vantajoso. Mas nesses outros casos eu não vejo erro dele, não. O que você acha, Madô? Mas você... Eu acho... Não, pode prosseguir, André Aza. Não quero atrapalhar... Não, eu ia fazer uma pergunta para vocês. Eu ia fazer uma pergunta para vocês. Se vocês não questionam a permanência desse... Ele se tornar automaticamente relator desse caso. Qual é a relação com o Petrolão desse caso? Seria o Eduardo Cunha, aquele suposto calabouco que ele teria avalizado do Joesley Batista, que nós vimos que não se verifica. Então, onde é que está a conexão com o Petrolão? Eu não entendo. Ele tem que ser investigado no Supremo. Mas é obrigatoriamente o Fachin? Vamos juntar isso ao Petrolão? Não faz sentido. Vai, Madô. O que eu observo, até através da conversa de vocês aí, é o que a gente, o Brasil, enveredou por mais uma sequência de calvário. Nós atravessamos um grande calvário no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, com voltas e contravoltas, discussões contra discussões. Gastou-se meses. E isso tem um custo social, um custo econômico tremendo, enorme. Sem falar do custo político, porque isso só mostra a dificuldade que você tem de encontrar um caminho dentro da política que possa ajudar o país a sair da crise. O grande fato recente que aconteceu foi aquela situação, no mínimo, embaraçosa do presidente Temer se encontrar a sorrelfa, de madrugada, escondido, com um criminoso. Joesley Batista é um criminoso, no Palácio, no próprio da União. Isso é tudo. Agora, as decorrências disso, que basta... Eu não me interesso o que tem nessa gravação. Não me interessa o conteúdo, se foi adulterado ou não. Esse fato só em si já basta para mostrar que o presidente Temer não tem nada o que fazer sentado na cadeira da presidência da República. Mas porque outras questões, políticas e tal, você fica ele ali se segurando. E a gente, usando de todos os subterfúgios, e se cria manobras legais, e se divide processos, se fatia e não sei o quê. E o que acontece? Vamos empurrando as coisas com a barriga. O Brasil vai seguindo mais um calvário, mais uma instalação desse calvário cristão, né? E quem sofre é o país. Quem está em chagas são os brasileiros. Quem está desempregado são os brasileiros. A economia que não se recupera é a brasileira. E só mostra que os nossos homens públicos não estão nem aí para o povo brasileiro. Eles vivem a chamada Lei de Murici, que por sinal é o reduto eleitoral do nobre senador Renan Calheiros. Cada um trata de si e o povo brasileiro que se exploda.